Olá, meus amigos! Nesse vídeo eu vou falar da ótima oportunidade que quem se prepara para o TJSP tem no CNU e vice-versa. Você nunca ouviu falar no concurso do TJSP e está se preparando para o CNU? Esse vídeo é para você. Você que já estudou para o TJSP e vai prestar CNU, esse vídeo também é para você. Então, fica comigo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações e clica no link na descrição desse vídeo para ter acesso às promoções de mais de 70% de desconto nas nossas assinaturas, mas mais do que isso, fazer parte dos nossos grupos exclusivos de WhatsApp. Então, sim, nós temos um novo edital previsto aí e estimado do TJSP 2024 para escrevente e nós temos o edital do CNU publicado com provas marcadas. É possível aproveitar os estudos do CNU para o CNU e para o TJSP e vice-versa? Bom, eu sou o professor Douglas e vou te ajudar a entender um pouquinho melhor de tudo isso e fico à disposição do meu Instagram, me segue lá, professor.douglas. Então, o que acontece? Nós temos o CNU, que é o concurso edital publicado, a Banca Eces Grand Rio, as provas 5 de maio de 2024 e uma galera se preparando para esse edital. Se você já estudou para o TJSP e vai para o CNU, sobretudo para o bloco 8, o bloco intermediário, o bloco de nível médio, olha só o que eu vou te mostrar aqui. E se você está se preparando para o CNU, principalmente para o bloco 8, o TJSP é, sim, uma ótima oportunidade que está a caminho aí, né? Não é só uma questão de tempo. Afinal de contas, olha o histórico do TJSP. 2014 saiu para a capital de São Paulo. 2015 saiu para o interior. 2016, uma pausa. 2017 saiu de novo para a capital e para Campinas. 2018 saiu para o interior de novo. aí veio 2020, 2019, pandemia, 2020, melhor dizendo, pandemia, né? Era para ter um outro concurso, não teve, mas em 2021 veio um concurso para a capital interior, tudo junto. Em 2023 veio um novo concurso para a capital. Em 2023 veio um outro concurso para a grande São Paulo. Então se espera em 2024 um concurso para o interior. E no final de 2024, ou começo de 2025, já existe a possibilidade, sim, de um novo concurso para a capital. E olha por que o TJSP é maravilhoso. Olha aí o tamanho das nomeações, galera. A quantidade das nomeações. Em 2017, quase 2 mil nomeações. Em 2018, quase 800. Em 2019, quase mil. Em 2020, mesmo na pandemia, tivemos 4. Em 2021, ainda na pandemia, 553. Em 2022, mais de 2 mil nomeações. Então veja, um concurso que chama demais. Um concurso para o estado de São Paulo absurdo. E olha só, é um concurso de nível médio. É um concurso de nível médio que, portanto, quem presta CNU nível médio pode fazer. Quem presta CNU nível superior também pode fazer. E se você fez TJ, você está bastante adiantado na matéria do seu CNU. Preciso ter consciência disso. Mas vamos lá. Olha só. A prova do TJSP é dividida em 3 blocos. Português, 24 questões. Português que você tem lá no bloco 8º do CNU. 24 questões aqui no TJSP. Conhecimentos em direito, que são 40 questões no TJSP. No CNU vai aparecer como direito constitucional. Que você vai aproveitar. Tanto quem estudou TJSP aproveita para o CNU. E quem está no CNU vai aproveitar para o TJSP. E nós temos ainda os conhecimentos gerais. Direito. Nós temos processo civil, processo penal e direito penal, constitucional, administrativo e normas da corredoria. Você vai aqui aproveitar constitucional integralmente, ou quase que integralmente, do TJSP para o CNU e vice-versa. Olha que maravilha. Administrativo no CNU é o administrativo da legislação federal. Aqui no TJSP é mais estadual. Mas você vai aproveitar alguma coisinha também. Nós temos informática no TJSP com 14 questões. Atualidades com 6. Matemática com 6. E raciocínio lógico. No CNU nós temos matemática. No CNU nós temos matemática. E você vai aproveitar também as questões de matemática. Bom, Douglas, você tem um quadro aí de matérias do CNU fácil para me mostrar? Tenho. Está aqui. Olha só. CNU português. Então você tem 24 questões lá no TJSP. Você que fez TJSP, você já estudou muito português. Ah, mas a banca do TJSP é a Vunesp. Aqui é a Sesgranril. Tudo bem. Não é aquela diferença brutal que existe numa banca de certo ou errado, como a CESP, e também daquela famosíssima pelo português impossível. Aquela banca que os professores dos cursinhos resolvem e têm gabaritos diferentes. Não. Sesgranril e Vunesp estão muito mais próximos entre elas do que comparando-se com o SEBRASP ou até mesmo com a FGV. Quem estudou o TJSP 24 questões vai para o CNU muito bem estudado. Quem está estudando o CNU vai aproveitar para o TJSP. Depois, direitos e garantias do CNU. Está em direito constitucional do TJSP e vice-versa, aproveitamento total. Organização do Estado no CNU está dentro de direito constitucional no TJSP. Aproveitamento total. Direito administrativo, a gente vai aproveitar uma parte, porque no TJSP a grande quantidade de dispositivos a serem estudados é estadual. Então, no TJSP é um tribunal estadual de São Paulo, cai o Estatuto do Servidor de São Paulo e assim sucessivamente. Matemática, seis questões no TJSP, mais dez de raciocínio lógico, você aproveita que é a matemática do CNU. O que não aproveita do CNU? A realidade brasileira, totalmente fora do TJSP, e a redação, que também vai ficar de fora aí do TJSP. Mas você treinando redação, você está treinando português e, consequentemente, você está, sem dúvida nenhuma, você vai se desenvolver. Olha aí o ciclo de matérias do CNU, bloco 8, nível intermediário, nível médio e como é possível, sim, aproveitar para o TJSP. Então, vamos ao quadro comparativo definitivo? Olha aí, galera. Aproveitando as matérias, você tem português, direitos e garantias, organização do Estado e matemática. Você tem essas matérias aí para aproveitar. Tanto você que vem estudando para o TJSP e migrou para o CNU, quanto você que está no CNU, que nunca ouviu falar no TJSP, mas que, de repente, após o CNU, vai apostar todas as suas fichas. Eu tenho aqui todos os motivos do mundo para dizer, venha para o TJSP. Não se preocupe agora, mas eu queria chamar a sua atenção, você que vai prestar o CNU, que nós, sim, ao que tudo indica, teremos um concurso novo de escrevente técnico-judiciário para o TJSP ainda em 2024. É o que, estudando o que aconteceu no passado, deve-se repetir no futuro. E sem falar também num concurso para oficial de justiça para a capital, que também pode aparecer. Afinal de contas, em 2023 houve um concurso apenas para o interior. A grande questão é que o TJSP simplesmente não dá sinais, não avisa. O TJSP não precisa contratar uma banca, fazer licitação. Porque ele já tem um contrato definido, estabelecido e fixado, já por prazo meio que indeterminado. Na verdade, o prazo tem até um prazo, é de um ano, mas é renovado e prorrogado consistentemente. Afinal de contas, vocês viram, nós tivemos concurso em 2016, 2017, 2015, 2016, 2017, 2018. 2018, 2019 não teve, era para ter 2020, aí veio a pandemia, 2021. Em 2023 nós tivemos dois para escrevente e um para oficial de justiça, o do interior. Então, esperamos um concurso para escrevente interior, esperamos um concurso para oficial de justiça capital e depois também esperamos um outro concurso já de escrevente para capital. E é uma ótima oportunidade aí para quem vem do CNU aproveitar isso. A quantidade de nomeações no TJSP, ela é absurda. O grande ponto é que esses concursos em razão da organização feita pela VUNESP, são concursos com a nota de corte altíssima. Mas, claro, a prova é diferente. No TJSP a gente estuda e as melhores posições vão para aqueles que erram menos. Ao passo que num concurso de SEBRASP, de FGV, os aprovados são aqueles que acertam mais. Faz diferença, sim, esse pensamento. Mas o importante é que em São Paulo não existe concurso com tamanha quantidade de vagas para uma remuneração que pode já inicialmente começar acima dos R$ 8 mil. E mesmo no Brasil, qual tribunal com uma remuneração, qual concurso de nível médio que oferece remuneração superior a R$ 8 mil iniciais? Então dá, sim, para viver em São Paulo, claro, com as limitações. Chama demais. Existem cargos e funções comissionadas no TJSP que podem elevar a remuneração até praticamente o dobro disso, no caso das chefias, diretorias, coordenação e assessorias e assistências para quem é formado em direito. De sorte que, sim, é possível aproveitar muito do seu estudo, mas principalmente do seu embalo para o CNU no TJSP e vice-versa. Afinal de contas, português no TJSP são 24 questões, matemática 6. Você já tem aí 30 questões, o que já é praticamente um terço da prova do TJSP. Direitos e garantias e organização do Estado, podemos ficar aí com mais 5, 6 questões, 7. Então você imagina aí com 35, 36%, 37% da prova do TJSP está dentro aí do CNU. Se a gente incluir raciocínio lógico com mais 10 questões, nós vamos para quase 50% da prova. Então, realmente, definitivamente, é algo a ser considerado e algo que não pode ser dispensado, você não pode deixar de lado, você não pode deixar passar isso, porque definitivamente o TJSP é o maior tribunal do mundo que tem a maior quantidade de vagas para nível médio e remuneração superior a R$8.000. Eu sou o Professor.Douglas, fico à disposição no meu Instagram e, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e, especialmente, clique no link na descrição desse vídeo para ter acesso às ofertas de mais de 70% de desconto nos nossos cursos preparatórios e nas nossas assinaturas, inclusive a Vitalícia, enquanto ela estiver disponível por tempo limitado e, principalmente, também para fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp. Muito obrigado, é um beijo, um abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.